Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. Nossa, minha sobrancelha ficou muito marcada. Ixi, agora vai do jeito, hein? Estamos indo pro culto agora, estou saindo pra ir pra igreja. Eu havia chamado a Dani pra ir pra igreja, porque ela não frequenta nenhuma igreja, né? Então eu convidei ela pra ir pra nossa, mas aí, confirmando agora, na hora de sair pra buscar ela, que a gente vai sair um pouquinho mais cedo pra buscar ela, né? Eles não vão mais. E eu vou desistir deles, viu? Porque desde quando a gente começou os cultos lá, eu tô chamando e elas tá pulando fora. Eles não congregam em nenhuma igreja, nem minha sogra, nem meu cunhado, ninguém deles lá. Só eu e o Paulo mesmo, da família do Paulo, assim, que frequenta a igreja, mas todos são crentes. Minha sogra e meu sogro, eu já até, assim, entendo um pouco, porque a gente já chamei eles várias vezes, eles não vieram, por conta que eles moram em outra cidade e tudo mais, eles só têm um moto, então fica mais difícil. Mas a Dani, eu já sei que pertinho de casa, dá pra me passar e pegar eles e eles tá pulando fora. Então, vou deixar. Porque eu queria muito que eles fossem, eles nunca visitaram lá e é uma benção, né? E tenho certeza que seria benção na vida deles estar congregando e participando ali dos cultos, né? Mas essa escolha só eles podem fazer. Então eu chamei eles. Vou chamar de novo no domingo, que domingo é o culto do amigo, né? A gente, que somos membros, a gente tem que levar um amigo, uma pessoa, né? Leva mais um, é um culto do amigo, é um culto diferente. A gente já chamou nossos vizinhos, vou chamar minha vizinha e vou chamar eles novamente. E é isso, gente. Estamos saindo agora pra ir pro culto. Vocês sempre pedem me gravar um pouquinho pra vocês, né? Então, eu vou gravar. Confesso que eu tô um pouquinho apreensiva, porque eu sempre gosto de estudar, de ler alguma coisa antes do culto, né? Porque se eu ganhar uma palavra, eu sei o que falar. Hoje, se eu ganhar uma palavra, eu só vou falar assim, Jesus te ama e Jesus está voltando. Vigiai. Só isso. Porque eu não gosto de ficar despreparada, gente. Eu gosto de estar sempre com alguma coisinha, sabe? E hoje eu não tô. Então, vocês vão ver. Se eu ganhar uma oportunidade, vai ser tudo na base do improviso. E é isso. Agora eu tô indo, entrando no carro aqui, que tá chuscando. Minha bíblia já tá aqui dentro. Partiu. O pastor contou. Contou. Mexe a mão, ovelhinha. Tá escura, mãe. Eu sei. Deixa eu ver. Mexe a mão, ovelhinha. Só o biquinho, gente. Só o biquinho. Pai, atenta, Senhor, a cada petição dos seus filhos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos tentar primeiro os filhos da água, depois nós vamos ver a palavra. É vergonha. Achar uma saída, volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido. Mas não sabe que assim, mas de tudo, existe solução. É vergonha. E você vai clamar a Deus, a tua necessidade. Quarta-feira é aquele culto de guerra. É aquele culto que às vezes parece que o céu, ele se encerra. Mas nessa noite existe uma batalha do mundo espiritual por causa da minha vida e por causa da tua vida. Que está aqui nessa noite. Se for uma enfermidade, coloca aí a mão sobre ela, porque Jesus, ele se cura nessa noite. Se for a porta fechada, nessa noite, Jesus, ele pode abrir essa porta. Se for alguma causa familiar, Jesus, nessa noite, pode resolver ela. Fecha os teus olhos. Eu quero ouvir a tua voz, clamar o céu nessa noite. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Os teus filhos estão aqui nessa noite, diante dessa situação, que é cola a cada hora nas suas mãos. Jesus entra nessa causa, nessa noite. O mundo está vivendo caos, o perco, o terror, o desespero. Não há esperança no coração das pessoas, está no mundo. E nós fomos chamados para levar essa esperança. Eu quero dizer para você que está aí na internet, do outro lado. Que perdeu quem sabe o ente querido. Que está passando por essas catástrofes que estão acontecendo. Ei, Deus tem um projeto na tua vida. Deus ainda pode mudar o quadro da sua história. Aonde o inimigo vem, coloca um ponto final. Dizendo que não tem jeito, que você não vai conseguir. E Jesus começa, coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história na sua vida. A última palavra vem de Deus. Mesmo que o inimigo tenha te tirado tudo. Mesmo que a vida tenha te tirado tudo, até a esperança. E você olha para um lado ou para o outro, não vê mais saída, não sabe mais o que fazer. Dizendo e agora? Não tem solução, acabou-se a minha esperança. Eu vim aqui nesta noite para te dizer que ora um Deus no céu, que criou os céus e a terra. Jesus Cristo Nazareno é o princípio, o velho, é o primeiro, o começo e o fim. E ele é a esperança nessa igreja. E ele fez uma promessa. E passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela jamais vai passar. Aleluia, Jesus Cristo Nazareno. Em Josué, aqui no capítulo 1, diz que Moisés era morto. E aí Deus chama Josué e diz, Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. E Josué agora, diante daquela grande... Daquela grande batalha em ter que levar o povo. Entrar na terra prometida. Lutar. Passar por todas aquelas adversidades que ele nem sabia. Mas que viria pela frente, ele tem. Diante daquela responsabilidade de levar o povo agora na terra prometida, ele tem. E aí o Senhor fala aqui para ele. Moisés, meu cérebro é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou no tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Libória, até o grande rio Elflax. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar do pão íntimo sol, será vosso tempo. Ninguém se susterá diante dos seus dias, da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais. E lhe darei, não somente esforça-se, e tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não há parte da tua boca, o livro dessa lei. Antes medita nele, dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Você está entendendo o que faz prosperar o nosso caminho? Você está entendendo o que nos traz segurança e esperança e nos faz prosperar a vida do cristão? Ele diz, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, não tema. Quando Deus te chama e te faz promessa, ele garante que ele é contigo. Ele garante que ele estará contigo. Mas está aqui. Não há parte da tua boca do livro dessa lei. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe por que o mundo está temendo? Sabe por que o mundo está com medo? Porque não tem mais quem se alimenta com essa palavra. A palavra de Deus está deixando de ser prioridade até na vida de nós, chamados cristões. Nós tiramos tempo para tudo na nossa vida. É verdade. Para ter um mazer com a família, passeio com os amigos, filme, tudo. Mas a palavra de Deus deixou de ser prioridade, pastor. Na nossa vida, na vida do cristão. E é por isso que o mundo tem perdido as esperanças. E muito mais, até nós mesmos cristões dentro da igreja, às vezes nos assustamos. Ficamos alarmados, preocupados com medo. E com medo não vai ter fé e nem confiança. Porque quem conhece Jesus tem fé, esperança, compreensão. Não deixe o medo de invadir a sua alma e a sua vida. Aleluia. Porque a Bíblia é o que é brilho e diz. A gente não se preocupa nem por que a Bíblia é o que é a Bíblia. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contoso. E todos dizem. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é assim que você acaba um culto. Tá. Olha a cabeça. Saímos do culto, passei ali. Falei, amor, tô com muita vontade de só arrumar um suco de maracujá. Mas não podia ser maracujá de caixinha. E, nossa, hoje era quarta, minha mãe já botou na feira hoje, a gente esqueceu. E a gente quer comprar poupa, mas só vende poupa na feira. Aí eu passei numa, numa, numa loja, né? Numa loja não, na lanchonete. E comprei um suco de maracujá e escova na garrafinha. Mas não tenho certeza que essa aqui é da poupa não. Isso aqui tá parecendo aquelas poupas de mercado, sabe? Uhum. Mas tudo bem. Tava com vontade de tomar, mas não podia ser de caixinha, porque não tem nada a ver, né? Mas, gente, ó, o culto foi uma benção. Na hora que eu tava dando a palavra, que eu sabia que ia me chamar, e o Paulo não gravou. Não, amor. Só que foi até bom, porque foi assim, eu falei sobre... E você gravou o cantar? Gravei. Eu falei Salmo 91. Foi isso? Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, na sombra do Homem Potente, descansará. Sei lá o que o senhor, senhor lá, senhor o que não, né? Meu Deus, me perdoe. Te guarda do lastro com a sargueira e da peste peniciosa. Alguma coisa assim. E aí eu fui falando, né? Só que aí, gente, contar pra vocês. Alguma coisa que aconteceu pela primeira vez no culto hoje. O celular do meu pai que vai conectar no Bluetooth. Quando você vai cantar, você coloca o hino lá pelo celular dele. E o celular dele tocou na hora que eu tava falando da minha pregação. Não, da minha palavra. Ainda bem que era bem no finalzinho. E aí faltou eu falar algumas coisinhas. Eu, tipo, eu tô aqui e aí quando a fã ficou na caixa de som. E eu, será o quê? Amém. Entendeu que eu me gravou, hein? Eu travei, eu esqueci o que eu ia falar depois. E foi, tipo, no improviso, gente. Eu falei Jesus e agora. Aí minha bíblia. Nossa, falando minha bíblia, gente. Eu tenho essa daqui, ó. Tá até aqui debaixo da TV, ó. Deus me perdoe que eu coloquei ela de apoio pra segurar a televisão. A bíblia da mulher. Tô querendo ver ela também. Eu comprei a ANA. E aí eu tô, sabe, como ela é nova. A gente fica só na nova. Mas aquela ali é muito boa. E aí na minha nova, eu tinha arriscado, né? Aí eu abri a bíblia numa página e apareceu. Bem, não é que tinha arriscado, né? Porque eu tava com um lápis dentro dela. E aí eu fui e falei isso mesmo, gente. É complicado, né, amor? Assim, na hora. Mas até que eu dou um jeito, né, vida? Um improviso ali. Mesmo sendo na hora. E eu não tinha lido nada. Só vi ali na hora mesmo. Foi assim. Eu dei oportunidade pra Jaqueline. Eu falei, ixi. Eu dei oportunidade pro Matheus. Aí o Matheus foi e fez que não, né? Tipo, não. Não quero dar palavra, não. E aí passou pra Jaqueline. Eu falei, ixi, se deu pro Matheus. O Matheus falou, não, vai dar pra mim, né, amor? Aí eu fui... Abri o... Corre na bíblia. Quando pega a gente assim... Você gosta? Eu vou ficar esperto, vida? Eu não dá pra parar? Vou despertar. E é isso, gente. Ah, eu queria comentar com vocês rapidinho aqui sobre um pouco do neto. Na igreja. Como é o comportamento do neto. Gente, pra começar, né? Eu tenho um bebê de pandemia. Então, ele não foi na igreja. Ele foi no dia que ele foi ser apresentado na igreja. E aí, quando eu e o Paulo foi, umas duas outras vezes depois, a gente deixou o neto. Antes disso, a gente ia quando eu tava grávida. Mas chegou uma época que eu parei também, porque tava ficando feia a coisa. E aí, gente, o neto só vai ir pra igreja agora, na casa da minha mãe. Só que ele ainda não sabe assimilar que é culto, que é reverência, que é igreja. Ele não faz barulho, ele não fica gritando, ele não fica escandalizando. Mas, gente, eu quero comentar isso com vocês. É um desabafo mesmo. É muito difícil manter o neto quieto na hora do culto, né, amor? Praticamente, o dia que... Assim, eu e o Paulo reveza na hora do culto. O momento que ele tá olhando o neto, ele custa prestar atenção, né, amor? Porque você fica em pé com ele um pouquinho. Você bota um caderno no chão ali pra ele pintar um trenzinho. Porque ele ainda não tem sabedoria pra poder ficar quietinho. Até porque ali, pra ele, não é igreja. Pra ele, é a casa da vovó dele. É porque é na área da casa da minha mãe. Então, é muito difícil pra ele assimilar que, no aquele momento, ele tem que sentar na cadeirinha e ficar quieto. Mas hoje, até que ele ficou bastante tempo sentadinho quietinho, né? Mas, assim, gente, só pra desabafar a mesa e contar pra vocês que é bem complicado manter o neto quietinho na hora do culto. Sabe? Pra não atrapalhar. Mas, a gente vai levando e, aos pouquinhos, ele vai entendendo. Não é o horário dele dormir, então não adianta tentar fazer ele dormir. E eu nem quero. Eu quero que, realmente, ele fique ali, escutando a palavra. O neto, ele é muito inteligente, ele absorve muitas coisas. O neto, se você falar assim pra mim, se você falar assim pro neto, A paz do Senhor, neto, o que que ele faz? Te dá a mão pra te dar a paz do Senhor. Se você falar assim pro neto, neto, ora por mim, o neto põe a mão na sua cabeça. Se você fala assim pro neto, neto, vamos orar, o neto fecha o olho e levanta a mão. Se você fala assim, neto da glória a Deus, ele, olha, do dia que fala, né vida? Amém. Ele levanta a mão e fala, amém. Olha lá. Olha lá, gente, olha a glória. Ora pela mamãe, você ora? Ora pela mamãe. Ai, ai. Ai, Jesus, amém, amém. É, obrigada. Ah, vai orar pelo papai agora. Não, meu Deus, pelo papai. Amém, Jesus. Ó, gente, o Paulo comprou uma jantinha pra ele, mas eu não quis não, tô de barriga cheia, só. É, a gente comeu antes pra igreja, né amor? O Paulo que comeu pouco. E aí eu fui comprar um suco e ele ficou com um cheirinho do churrasco, ele ficou assim, morto, cheirando tanto esse churrasco, né? E foi e comprou uma jantinha pra ele. É, e gente, o neto, então, ele tem muito, assim, entendimento, sabe? Ele sabe na hora de adorar, na hora que as crianças cantam. Ele fica doido pra ir na frente, né amor? E o neto vai ser levita, gente. Eu tenho certeza que ele vai ser levita, ele ama o microfone. Ah, 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 e quer cantar. Quando começa a música, gente, se a gente põe música no carro, né amor? O neto não cala. É, assim, música fala hino. O neto não para de cantar, né? Teve um dia que a gente foi pra casa da minha sogra, acho que tava o Gesso e a Dani, né? Ai, força, força. E aí eles ficaram, tipo, embabacados, como que o neto tava cantando e adorando, né? Ah, naquele dia que a gente foi, que ele começou a cantar no carro, assim, que a Daniela e o Gesso ficou chocados. Não era nem a música que colocou, não. Fui eu que comecei a cantar, não foi? E o neto começou a cantar junto comigo. Ele, gente, é muito inteligente, ele gosta muito de cantar. Eu ganhei um violão do meu pai, ele vê esse violão, ele ama esse violão. Quer ficar tocando violão. Então, eu quero muito que ele fique, assim, debaixo mesmo da promessa. Debaixo da casa de Deus, assim, sabe? Então, por isso que é bom ele não dormir, porque pequeno, por mais que ele ainda não entenda, pequenas coisas vão ficando ali no subconsciente dele, ele já vai entender. É muito fofinho. E na hora de ir embora, gente, ele quer dar paz do senhor pra todo mundo. Se eu falar, né, dar paz do senhor pra vovó, ele dá pra vovó, ele já estende a mão pro Fernando, ele já quer ir paninha, já fica lá, ah, ah, ah. Quer ir na Jaqueline, quer ir no Matheus, quer ir em todo mundo. Ele chama a Jaqueline de Tata, então ele quer dar uma paz do senhor pra Tata, pra uó, pro vovô, pra todo mundo. Então, é difícil, mas é muito gostoso. E, gente, eu quase não gravo essas coisas da igreja, né? Eu quase não falo muito do assunto, porque a gente que é cristão, a gente que é evangélica, a gente que é crente, a gente já é muito julgado, né? Muitos julgamentos de todos os lados. As pessoas se esquecem do que diz Lain Mateus, que a língua é um pequeno membro, mas é capaz de jogar todo o corpo no inferno. Então, sai difamando, sai falando as coisas, sai, sabe, as más línguas mesmo. E, querendo ou não, por mais que a gente está firmado na rocha, ninguém gosta de ficar escutando esse tipo de coisa. Então, eu acabei me privando muito de mostrar esse nosso lado aqui na internet. Mas, hoje, eu gravei um pouquinho pra vocês. Eu sempre gosto de estar lendo a Bíblia, também, anotando ali, riscando, fazendo algumas anotações no caderno que eu tenho aqui em casa. Fazendo, assim, o meu estudo mesmo, né? Diário. Esse ano, também, a gente começou com um propósito junto com a igreja, né? A gente buscou forças pra fazer esse propósito juntamente com a igreja. Como a igreja toda fazendo, é muito mais fácil de a gente conseguir. Que é fazer um jejum todas as quartas-feiras. Hoje era quarta-feira, então, hoje foi dia de jejum. Todas as... tem a torre de vigília, que é oração de tal a tal horário. Nos dias que antecede a Santa Ceia, né? No sábado que antecede a Santa Ceia. São divididos em três turnos, de acordo com as três igrejas que tem. A de areal, a de cristalina e a de séries, né? Que é a igreja evangélica Ministério Emanuel. E, também, o nosso propósito de orar todos os dias, às três horas da manhã. Confesso que, nessa parte aí, eu tenho pecado um pouquinho com o Paulo. Na verdade, já tem alguns dias que a gente não tá acordando. O celular tá despertando, a gente não tá acordando. É falta de compromisso pra gente mesmo de dormir já atento. Mas, creio que Deus vai dar força pra gente, pra gente conseguir manter firme aí nesse propósito também, né? Porque grandes coisas Deus fez, mas a gente tava firmado aí nesse propósito. E eu tenho certeza que esse pequeno esforço que a gente faz não vai nos prejudicar. Mas, sim, trazer, atrair mais e mais bênçãos e mais de Deus pra nossa vida. E é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui hoje. Foi um vídeo simples, né? Foi um vídeo pequenininho, mas um vídeo que eu quis gravar, senti no coração de mostrar. Minha mãe, hoje, foi a preleitora da noite. Minha mãe trouxe uma palavra abençoada pros nossos corações. Não consegui gravar tudo, porque a gente fica ali atento no netinho, a gente não consegue. Ah, na verdade, foi porque a minha câmera descarregou. Essa parte da oferta hoje é pra quem dá oferta, pra quem dizima, que é tudo assim, na hora do culto mesmo, né? É muito simples. A Cristal e a Fernandinha cantou um hino lá, por cima, né? De um outro hino de uma menininha. E é muito bom ver as criancinhas tendo lugar na casa de Deus. Igrejas grandes, igrejas muito chiques, muito luxuosas. Até a minha igreja que eu participava anteriormente, quase não tinha oportunidade pra crianças. E ali elas têm, elas podem já começar a trabalhar, fazer as obras do Senhor desde pequenininhas. A igreja, gente, a igreja somos nós, né? Nosso templo lá é a área da casa da minha mãe. Até Deus, a gente sabe, nós estamos aguardando, estamos orando pra ver o que Deus tem reservado pra gente. E a igreja somos nós, né? Hoje mesmo estava só eu, o Paulo, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A pastora e a Aninha e a Fernandinha, né? A filhinha deles, e o Matheus e a Jaqueline. Mas na Bíblia diz, né? Onde tem dois ou três reunidos em meu nome. Então, ali eu estarei. Então, Deus se fez presente hoje lá no culto. Foi uma bênção. Que é igual o pastor fala, né? Os cultos de quarta-feira é um culto onde a gente trava uma batalha com um cansaço, com uma rotina, com trabalhos, com um estudo pros irmãos. É onde a gente faz as campanhas, é onde a gente busca aquilo que a gente pede a Deus. Então, é um culto muito maravilhoso. É um culto realmente pros guerreiros, né? Pros irmãos que querem cada vez mais aprender de Deus. E também ter ali a oportunidade de ir colocando os seus dons em práticas e aprendendo cada vez mais, né? Então, é um culto muito abençoado. Eu e o Paulo, a gente tenta não faltar nenhum culto. Afinal, só temos culto dia de quarta e domingo. É muito pouco, mas tá sendo bênção já na nossa vida. Essa igreja já vai enterar o quarto mês. Não, fez o terceiro mês, né? Do final do mês faz o quarto mês que o Ministério Emanuel tá instalado aqui em Séries. Fazendo ali os cultos da casa da minha mãe. E tá sendo bênção na vida da gente. Desde quando começou, Deus tem se feito presente. E a gente tá vendo vários milagres e muitas maravilhas de Deus pra conosco, né? Os membros que tá ali participando. Deixa eu colocar um... Dedão pro Nedo. Então, eu tenho aqui pro Nedo, gente, pra ele poder deixar eu concluir aqui o vídeo. Então, é isso, gente. Hoje eu quis fazer esse vídeo só com esse assunto mesmo. Mas se vocês quiserem que eu grave sempre os momentos do culto, né? Alguns trechinhos, a hora que eu for dar uma palavra, a hora que o Paulo for cantar. Alguns momentos assim. Comentem aqui que eu posso estar gravando no meio dos blogs, né? Pra não ficar só um vídeo exclusivo como esse pra vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho o meu lookinho de hoje. Esse vestido aqui é meu vestido de guerra, gente. Se vocês for na igreja qualquer dia, eu vou estar com ele. Acho que os irmãos já devem estar... Não, meu Deus do céu, essa irmã não tem roupa, não? Só esse daqui. Mas a igreja é nóis lá, é tudo muito simples. Aí eu vou com esse vestido longo. Ah, deixa eu mostrar a barriguinha pra vocês. Pessoal, vou fazer 19 semanas. 5 meses, né? Que o pessoal fala. De gestação. E essa é a minha barriguinha, gente, ó. Tchute. Eu tava achando ela pequenininha, tá bem sincera. Eu engordei 1kg só até hoje, gente. Desde quando eu descobri. Eu tava com 61kg. E eu tô com 62kg e 400kg. 1kg e 400kg. E, ó. Essa é a minha barriguinha. E o vestido é longo, gente, ó. É lá da loja da minha tia. Estação da moda. É isso. Hoje eu pesei demais na sobrancelha. Eu nem tinha percebido, mas ficou assim mesmo. Ó. Fui com o cabelo molhado. Secou lá no culto mesmo. Mas com a fashion, né? Que é o uso no cabelo. Não precisa nem de ficar preocupando com secar essas coisas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esquece de deixar o like. De se inscrever aí no canal. Se você ainda não é inscrito. E acompanhar lá no Instagram também. Se você quiser ficar mais pertinho de mim. Que lá no Instagram. E no do Paulo, gente. Todos os cultos do Paulo. Tá mostrando no Instagram dele. Trechos do culto. Eu posto também. Eu posto menos que o Paulo. As coisas do culto. Porque igual eu falei pra vocês. Eu tinha essa barreira. Mas orando Deus. Tá me ajudando a tirar. Essa barreira final. É um lado muito grande, né? Da minha vida. Então. Não tem como eu. Sabe? Eu tirar. Por mais que tudo que a gente posta aqui. Nunca é 100%. Né, gente? Eu digo que eu posto 25% da minha vida. Aqui na internet. O resto é tudo vivido. E não compartilhado. Sabe? E... Mas essa parte eu. Acho que eu senti no meu coração. Um pouquinho de compartilhar aí com vocês. É isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.